O evento iniciou nesta quarta-feira em um hotel de Francisco Beltrão com a participação de empresários, técnicos e gestores públicos de todo o Sudoeste. O Fomenta Paraná está sendo realizado em todas as regiões do SEBRAE e este é o principal da Regional Sul. Hoje nós estamos reunidos aqui com mais de 60 empresários em Francisco Beltrão para mostrar para o empresário que é possível sim vender para o setor público. Os participantes recebem capacitação sobre as novidades e inovações da Lei de Licitações no Ambiente de Compras Públicas. É o maior mercado do Brasil, repleto de oportunidades para todo tipo de empreendedor. Tem oportunidades durante todo o ano e que qualquer empreendedor não pode ficar de fora dele. Falar em licitações ainda é um tabu, ainda gera um pouco de medo entre empresários? Gera medo para aquelas pessoas que ainda não perceberam ou receberam as informações adequadas. Esse mercado é muito importante, muito grande, seguro que é o mais importante. É muito importante esse trabalho do SEBRAE de conscientização, de desmistificar esse mercado que é tão importante. Obrigado.